Como é que pode ter duas cavernas no pântano? E elas são iguais, cara, na boa. Se tu olhar o vídeo que a gente fez, você vai ver que elas são iguais. Cara, se você vai olhar o vídeo que a gente fez, elas não são iguais. Você vai ver porquê. Só um minuto. Bom, tirando o fato que a gente... Só dava aquelas viradinhas e aí começava a bugar. Fica desperta aí porque a agulha vai ficar louca. O que que tem aqui nesse? Pô, era bom a gente poder usar o escudo e a pike, né? Mas não pode. Pega aqui, ó. Ai, meu pai. Já senti. Já senti a diferença. Como é que faz aí? Equipa ele em algum número aí fácil de você apertar. Sim, já tá. E pula. Deixa eu ver você primeiro. Ah, realmente. Lá não tinha isso. Caraca, mano. Nossa, olha o tanto que... Nossa, cara. Que vai morrer tudo aqui. A gente vai morrer. Nossa. Corpeão. Titanoboa. Arco-ra-poeira. É o ninho de tudo aqui. Uma pancada só. Aqui, essa aqui era a única caverna de garrinhos que você achava titanoboa. Ah, é? Ó, tá muito fofo. Meu Deus, vai que eu falei, ó. Tá pra lá. Olha lá, tá vindo aí. Cara, tá vindo. Tá dando umas lacadinhas chafas aqui dentro. Tá. Ó, morcego. Bonitinho. Sai, morcego. Sai. Sai. Ó, morcego. Tá lagado. Você quer que eu faça o quê? Que meus bons. Vamos. Ei. Pronto? Pronto. Quanto tem de oxigênio? Bastante. Eita, pega. Como assim? Que da mãe. Quebrou alguma coisa meu. É, quebrou meu capacete aqui. Eita, nossa. Vai no jacaré? Não. Não vi. Tá ruim. Vai. 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 Não tem uma fi que. Vai. se tem algum local essa cara ta bem aqui embaixo outro veclado 120 oh que dó o outro tava level 4 vem aqui ó level 8 level 16 ah tá me puxando por dentro da água olha só é a tática viu que esperto olha o tanto de piranha caraca a gente vai ter que passar isso ai ai é dentro da água caraca mano não tem barquinho ah eu to com a minha roupa de mergulho mas você acha que vai aguentar tanto de piranha ai e agora olha a quanta o outro ela acabou de piranha a carne quer ver vou entrar lá nossa olha tem um jacaré ai também e aí gente que pai que é essa gente quem é a mais forte tem que ver né que que é frio ta pronto pronto não quero cadê cadê tem que entrar aqui nesse buraco já entrou? não é tem que entrar lá por cima nossa que loucura gente tem muita piranha aqui cara só vai reto e agora sobe sobe tem que ouvir assim ó tá vendo que vai ter uma portinha assim do lado assim que estava amarelo sim e aí vai reto tu sobe de novo ta na pegando um cristal verde nossa que louco isso e você nossa cara é para respirar tá vendo sim cristal amarelo ó verde e aí olha o sarco o sarco o sarco foi te pegando ele viu que aqui só tem bicho level alto level 80 level 120 vamos estou dentro da água de novo estou aqui cadê você é muito verde estou aqui na frente vendo aqui estou vendo olha a pireia atrás volta de piranha primeira vez que eu entrei nessas cavernas aqui era no servo do Lutai não tinha direito morri com 14 raptor nessa caverna aqui tá e agora a gente vai pra onde? pra baixo? vamos aqui ó peguei nossa que delícia cara uma roupa full de titinha ascendente nossa 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 olha o canto olha ele aqui tem um macete viu tem hora que você chega em dois lugares cara e você tem que ver onde fica Tô Tô Peraí que as piratas estão me atacando Cadê você? Tô no cristal azul Cristal azul Cristal azul Ai Jesus Ah porque eu já não entendi Agora eu não sei onde eu tô Tô perdido Aqui você, tá me lembrando meu nome? Tô Figa Figa bem caminhar negro Meu Deus Que coisa mais difícil Gente Louco O cara que inventou essas cavernas aqui é um demente Hahahaha Viaja na Maia Messi Olha A gente tem dois aqui Dois dos aliados Mais água? Tá Ai Deus Socorro Ó quebrou minha otras Quebrou minha calça Agora Gods Quebrou minha Paipe e minha calça Agora eu bagou esse cal commitments Nossa Senhora! Tem lugar pra respirar aqui não? Só lá na cima agora Ai, perdi, tá aqui Aqui ó, esse lado aqui mesmo Só sobre o meu pico Meu Deus Viu? Soltou, não Ó Ó, tem um apaique aqui, você tem aí? Se você quiser Tudo de careta, tá bom Fala Uuuuh Finalmente Nossa, que difícil cara Artefato of the pack Rapaz Escuta, e agora pra ir embora é mais fácil ou a gente vai ter que passar tudo aquilo de novo? Vai zumbi, vai zumbi Não tem nenhum bugzinho pra gente sair lá fora não? Tem, não achei ainda Você viu tanto que ela é difícil cara? Muito A vez que veio eu e o levi aqui, eu vim com ele, né? Nós veio com um lobo, com um tigre, aí a gente fala Aí já que tem muito jacaré aqui, vamos tomar um jacaré aqui dentro, né? Duas horas da manhã, tá mano? Duas horas da manhã tá mandando um jacaré dentro da camara aí, não tem mano? Nossa Pra voltar é assim ó, pra voltar do jeito fácil é aqui ó Só pulo aqui Só pulo aqui Tá vendo? Você voltou pro começo Sem a parte da água e tal Tá indo aí mesmo Ah, onde tava aquele jacaré do começo Jacaré 120 Aí Como essa caverna que é um labirinto, ela faz isso aqui ó Tá Ela faz isso aqui ó Tá vendo lá na frente tem um pedaço de cachoeira, não tem? Olha o jacaré Olha o jacaré Vou fazer um filé de jacaré Olha jacaré Ó Afim de comer carne de jacaré no almoço Putz Sarko 96 Tá vendo ali ó Aquela água lá? Aqui ó Dorrando? É aquela água, isso Tá? Ela desce e vai pra uma armadilha com 50 milhões de jacaré Meu Deus Que de jacaré que dá gosto Olha o tanto de titanol boa dentro da água Olha só o tanto Nem quero ver, meu Deus Olha só o tanto Rapaz Olha, olha gigantão Parece aquelas anacondas do filme Parece Elas ficam aqui esperando você entrar dentro da água pra estorporizar Pra você ficar lá desmaiado dentro da água Sem respirar É, e aí já era Que costumava ter uns airdrop na pessoa Eita, aquele bicho me mordei Olha só o tamanho do cerco Olha só o tamanho do cerco Tamanho da lagartista Olha só o tamanho do cerco Eu nunca tinha visto não, velho Eu nunca tinha visto não, velho Eu nunca tinha visto não, velho Vai comentar, velho Vai comentar, velho E aqui Nossa, que coisa linda Nossa, que coisa linda Tô escutando barulhinhos Cadinha Foi bem aqui, ó Foi bem nesse canto aqui que eu e o Levi Tava tomando o jacaré Presentinho da massa Presentinho da massa Outra Tá, cara, é 120 a gente tá amando lá Duas eram da mané E nem era tão difícil pra pegar Prime Cheio de canobô na caverna Não É Pra onde você foi, rapaz? Eu subi? Pronto. Já vi. Estou tirando na jornada, eu amo. Boots. Ó, um botão. Não pegou ela na cara, não. Tem mais uma ali, ó. Tem mais uma ali, ó. Eita. Caraca. Eita, mata. Final. Eu já fiquei que pular, paga. O que eu tô vindo aí? Uia! Ah, me entrei. Tô comendo. Coitado do Doug, ele nem cai nada. Aranha. Cobra. Tomou um morcego. Rapaz, parece que quanto mais a gente anda, mais a gente se enrosca aqui dentro. Olha o escorpião vindo. Flagzinho à toa. Tu cair lá embaixo, tu mete paraquedas, beleza? Ixi, meu Deus. Pera aí. Tá, mata o morcego antes, volta e mata o morcego. Morcego seco para atrapalhar, né? Tá aqui que eu evitei passar aquela hora, tá, né? Rápido do jeito que a gente tá, vai ser meio intenso, hein? Ó, toquinho. Ai, meu pai. Nossa, voando. Nossa, voando. Nossa senhora. Quando, quando veio, eu levei o Nigg aqui. Eu coloquei a Fênix Louro bem aqui, ó. O que esperar, né, gente? Eba. Saída! Uh! Luz do dia. Avinosa senhora que caverna. Pera aí, que deu uma lagada monstra. Eita, que caverna de chão, né? Jesus. Que doroso do chão, né? Que doroso do chão, né? Eita, que caverna de chão, né? Mais uma caverna completa Mais um artefato Completo aqui Artefato Of the pack E eu perdi as calças E Eu perdi as calças E o capacete Mas deu tudo certo Beleza É isso ai meu amigo Bora pra próxima caverna Até o próximo vídeo Tchau